Salve família, tudo bem com vocês minha tropa? Como que vocês estão, tá tudo bem? Família, hoje eu tô trazendo um novo conteúdo pra vocês aí, vou tá ensinando passo a passo pra vocês como desenhar um gojeta sombreado, então antes da nova novidade, pra quem que é novo só se inscreve aí no canal, ativa a notificação pra não perder nenhuma novidade, porque aqui no meu canal vocês vão aprender os maiores desenhos sombreados, beleza tropa? É nóis, tamo com vocês. Música 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 Música